Eu fui em um deserto tão grande E o Senhor sopa a pessoa pra cantar suco E quando eu tava no deserto em Guadalho Naquele momento eu senti algo diferente Aleluia! Eu tenho certeza Aleluia! 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 O Senhor vai falar com você Dá o limão pro Senhor, ele vem com o Senhor Não é possível de nada Aleluia! Oh Jesus! Espírito Santo de Deus Nós exerciamos de nós neste momento Pra que a torre esqueça seja derramada Apesar das felicidades Apesar das excemições Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para saudar Enquanto eu te uso Eu puro Te puro Quem te vai chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para saudar Para saudar Enquanto eu te uso Então eu te uso É tudo Te puro Que te faz chorar Apesar Apesar das felicidades Apesar das excemições Te chamei Eu te chamei Eu te chamei Aleluia! Aleluia! Apesar do passado Apesar do passado Apesar das excemições Apesar dos excemições Os bem de se chama A igreja Eu te chamei Eu te chamei Deixe os bem de se usar Apesar das excemições Eu te chamo Eu te chamei Deixa o bem de se usar Eu cuido de tudo que te vai chorar Deixa eu te usar para curar A graça que é minha alma Para curar o meu Espírito Santo e Consonador que está aqui nesta noite Oh, o Senhor fala com você, querida Apesar das percepções Das situações, pode começar com ela Apesar, apesar de tudo Apesar do deserto Apesar das percepções O Senhor te chamou Eu não te creio Espírito de terror Mas se ousa te ar Eu não te matar Eu não te amo 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 Tchau, tchau.